Música Toda sexta-feira aqui no UDC Notícias você acompanha a nossa Agenda Cultural. Música Nessa sexta-feira a banda Colors Never Seem do reality show X-Factor Brasil retorna aos palcos do Zeppelin cantando grandes sucessos do pop. Música O cantor Roberto Nunes e o DJ Lúcio abrem a noite de sábado da UTSBAR. Música No mesmo dia, pela primeira vez no Zeppelin, a banda Danilo Rudá chega cantando uma mistura de reggae e pop nacional. Música Encerrando o sábado, a ONU Music Hall abre a festa flashback com o DJ Adriano, com início às 22 horas. Os filmes que continuam em cartaz na cidade são Esquadrão Suicida Música Herança de Sangue O Homem nas Trevas O Homem nas Trevas A vida secreta dos bichos Max, esse é o Duque Ele vai ser o seu irmão Oi, eu tô com um problemão Eu sou sua amiga e como amiga vou ser bem direta, não tô nem aí pro seu Star Trek, sem fronteiras Um namorado para minha mulher Mas o coração volta a palpitar Tá querendo desistir? Nerve Um jogo sem regras Ben-Ur O poder deles Não dá para enfrentá-los nas ruas Minha família merece justiça pelo que aconteceu E quando as luzes se apagam Geralmente na hora do recreio nas escolas as crianças brincam, lancham, buscam alguma coisa para se distrair antes de retornar aos estudos E nesta semana no Colégio Monjolo, o recreio foi diferenciado Teve um show dos alunos que aproveitaram para explorar o lado artístico Quatro dias especiais Quatro dias em que os visuais estavam diferentes Quatro dias em que a hora do recreio virou a hora do show Um showtime O momento dedicado a crianças, músicas e diversão é oferecido pelos alunos do Colégio Monjolo Na verdade esse projeto do showtime ele já existe, já existia né Então o ano passado já foi feito Teve uma alteração que era num dia só Todas as apresentações em um dia só E surgiu um outro projeto do recreio interativo Esse projeto do recreio interativo juntando com o showtime e apresentações de talentos Nós distribuímos entre os recreios para que os alunos tivessem uma interação maior Não só assistissem, mas participassem de maneira mais efetiva O evento serviu para explorar o lado mais artístico dos alunos Fugindo um pouco do clima da sala de aula Entre os diversos artistas apresentando Estava o Sérgio Que fez todos aplaudirem a sua apresentação com teclado e voz Nossa, foi uma sensação muito boa Na verdade, eu me preparei bastante para esse dia Eu queria dar o melhor Por isso eu estou me sentindo muito bem Um pouco nervoso, sabe, a princípio, mas foi de boa Tinha também clássicos do rock A suavidade do violino, a dança de rua que sobrou até para os professores Existe um desenvolvimento no Colégio Monjolo das habilidades individuais de cada aluno E esse projeto de desenvolvimento de habilidades inclui também as habilidades de dança De desenvolvimento dos instrumentos, a oratória Todo o desenvolvimento completo do aluno Com o Showtime, que é o desenvolvimento das línguas Nós incluímos esses projetos, essas habilidades Dentro desse projeto Showtime Que são as habilidades dentro dos talentos Os talentos, cada aluno tem sua habilidade Tem seu talento nato E se engana quem pensa que eram só os mais velhos que participaram do show Os pequenos também dominaram o evento Eles adoram É um evento assim que tira daquela rotina Tira eles do que estão habituados a fazer e coloca em prática o que eles estão aprendendo Isso é mais que essencial para a aprendizagem Eu achei muito interessante e legal Que a gente pode demonstrar nossos talentos para os outros Eu achei muito legal porque foi uma ideia ótima E a gente pode aprender mais a falar inglês e mais a fazer várias coisas Eu achei bem legal esse evento de Showtime Porque a gente pode aprender mais inglês Desenvolver habilidade oral E dançar Isso, essa interação entre os alunos É um fato que a gente já vem estudando A ser desenvolvido Porque sala de aula eles acabam se mantendo Só aquele grupo de alunos Para que eles interajam Vejam também o processo de passar De uma fase para outra Como que os alunos se portam Como que eles têm uma facilidade maior de se relacionar Quando tem uma atividade assim É bastante legal porque assim Eles podem descobrir novos talentos De pessoas que não andavam muito, por exemplo, na escola De repente tinham outro talento melhor na música Ou em alguma coisa Isso é muito bom E o DC Notícias fica por aqui Mais informações ao vivo Você acompanha na segunda-feira Às seis e meia da tarde Tenha um ótimo fim de semana Música 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 Música